Música Semana que vem o caso do desaparecimento da dona de casa Andressa Castilho completa 4 meses Até agora a polícia não conseguiu confirmar se ela foi ou não assassinada O único suspeito do crime fugiu Enquanto isso a família procura respostas Quase todos os dias o pai de Andressa Castilho procura a polícia em busca da conclusão do inquérito sobre o desaparecimento da filha Nesses quase 4 meses a polícia ainda não encontrou o corpo da dona de casa e nem o de Daniel Ferreira Chaves Ex-presidiário que teria sido assassinado junto com Andressa no dia 28 de novembro do ano passado Até porque no áudio ele interroga o Daniel e fala como é que ela foi encontrada amarrada nua em uma árvore E na verdade isso não aconteceu, nós não encontramos, ou ao menos nós não encontramos esse corpo amarrado E fizemos várias buscas locais Eu não enterrei, mano, que eu vim aqui rapidinho Tu estrupou a mulher? Não, claro que não E por que acharam a mulher sem roupa, amarrada? O que foi que tu fez? Tu sufocou ela? Tu fumou com ela? O que que foi? Eu só fumei e pronto e vim pra cá pra dentro, mano Foi esse áudio que permitiu que a polícia solicitasse a prisão de Alex da Silva Saboia Que segundo o delegado do caso, seria amante de Andressa Porém, tudo não passa de suspeita, uma vez que ninguém foi preso e não há testemunhas do crime E ele é a peça-chave principal pra desvendar, concluir esses dois casos Quem tiver informações sobre o Alex da Silva Saboia, que ligue para o 181 A polícia aguarda o resultado da perícia nas provas coletadas dentro do presídio E na mata próxima ao complexo penitenciário Aniso Jobim É o laudo que vai dizer se Andressa está morta ou não Mas segundo a outra delegada do caso, isso ainda deve demorar pelo menos mais um mês O perito, ele pediu um prazo Eu acredito que daqui a mais ou menos um mês deve estar concluído isso Além da polícia, a família de Andressa também aguarda ansiosamente o resultado da perícia No tufo de cabelo, na bolsa e no pano com vestígios de sangue encontrados nas proximidades do compagem Estamos naquela esperança, pode até acabar, mas a fé em Deus, nós estamos confiando em Deus O movimento LGBT reuniu hoje com a Comissão da Adversidade de Gênero da OAB As lideranças cobram solução para os assassinatos motivados por homofobia Este homem que preferiu não se identificar quase foi assassinado pelo ex-companheiro E por pouco não morreu O processo segue na justiça e o agressor fugiu Eu estava com um grupo de amigos em casa e ele pediu para falar em particular comigo Insistiu bastante E eu não sabia que durante o jantar ele tinha roubado uma faca tipo peixeira da minha cozinha E ele tentou me assassinar E como eu fui muito rápido no reflexo, eu peguei uma facada no pescoço, mas que não foi fatal A homofobia ainda não é considerada crime no Brasil e isso tem preocupado o movimento LGBT O Amazonas, por exemplo, foi considerado o estado mais preconceituoso do país em 2013 Além disso, 84 homossexuais foram assassinados com requintes de crueldade entre os anos de 2015 e 2017 O sentido é da busca de apoio do poder público, de medidas protetivas quanto a essas condutas E de repente até mesmo da discussão de uma delegacia especializada nesse sentido Já existe um projeto em andamento na SEJUSC, mas até agora nada saiu do papel Por isso que a gente vem até a UAB pedir socorro da UAB que faça a intervenção Junto à Delegacia Geral, à Secretaria de Segurança Pública e à Delegacia de Homicídio Para que se faça um trabalho intensivo, um trabalho mais rigoroso Para que a gente possa apurar esses crimes, esses assassinatos de homossexuais Que o alarme ainda é muito grande no estado do Amazonas Olha, mais 200 venezuelanos devem chegar a Manaus no mês que vem Os recursos para mantê-los vêm do governo federal Ontem foi realizada uma reunião entre a Prefeitura e o Ministério do Desenvolvimento Social Para discutir o assunto Eles estão pelas ruas Orlando chegou aqui em Manaus há oito meses A família veio junto O trabalho de vendedor ambulante tem garantido sustento Vicente e Miguel chegaram domingo aqui na capital Assim como Orlando, vieram em busca de uma chance no mercado de trabalho O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, tem dado apoio a essas pessoas Oferecer um apoio e um suporte, principalmente para garantia de direitos E facilitar o acesso dessas pessoas às suas principais necessidades básicas Principalmente documentação, moradia, alimentação O Acnur fez uma parceria com a Caritas Arctiocesana de Manaus Que disponibiliza o espaço para os atendimentos A maior dificuldade, creio que seja, é o acolhimento e o encaminhamento para algum abrigo Porque nós não temos condições de acolhê-los e encaminhar para o abrigo do estado ou da prefeitura No mês que vem, Manaus deve receber quase 200 venezuelanos O envio dessas pessoas para cá faz parte do processo de interiorização desses imigrantes Que tem o objetivo de desafogar o estado de Roraima Nesta quinta-feira teve reunião entre a prefeitura de Manaus E o Ministério do Desenvolvimento Social sobre essa situação Nós vamos ter que articular com as várias secretarias Com as várias políticas do município e do estado Para que essas pessoas ganhem autonomia dentro da sociedade O governo federal deve enviar entre 4 e 5 milhões de reais para ajudar nas despesas Atualmente Manaus tem 158 venezuelanos indígenas da tribo Warau Eles estão em dois abrigos Com a chegada de mais esta leva, a cidade vai ter 358 venezuelanos A verdade é que quem veio para cá tenta aos poucos recuperar a dignidade O Jornal em Tempo termina aqui, uma ótima noite para você